E aqui pessoal, a gente tem uma pequena ilha aqui na lagoa aqui, aqui onde tem algumas gaças ali, onde as árvores acabam se reproduzindo, uma área muito bonita aqui, essa área aqui em Feira de Santana na Bahia, para quem conhece, show de bola, nessa lagoa aqui tem um jacaré, o pessoal já capturou ele algumas vezes, aí captura e solta de volta, mas esse dia a gente não está nem com visão dele aqui, como eu falei pessoal, hoje o dia está extremamente quente, eu não sei nem quanto está a previsão de tempo aqui para hoje para Feira de Santana, a temperatura que está, pessoal para quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e fique aí com as belas imagens aí da Lagoa Grande Feira de Santana.